Música Olha aí, grande, 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 grande Que vento! Ah, que linda! Mais uma vez Música A época mais doce do ano está chegando A Fena Doce de 2014 já está quase pronta Para receber os pelotenses e os turistas Para conversar um pouco sobre essa edição da feira Eu estou recebendo a Milena, a Letícia e a Ana Carolina A corte da Fena Doce 2014 Letícia, começa me contando um pouco Sobre as atrações da feira desse ano Bom, esse ano a gente está cheio de atrações Novidades E as coisas que já vinham acontecendo antigamente Temos passeios de helicóptero O parque de diversões como sempre Todos os anos a gente tem Vai ter um espetáculo no dia dos namorados Que é Dolce Amore Então dá para você convidar o namorado Ou a namorada E ir lá Passar a tarde e a noite na Fena Doce Nós estamos com diversas atrações Os shows nacionais Amado Batista, Tiaguinho Nando Reis e Ira Então oportunidade para ir ver a feira Para comer um docinho E para se divertir não vai faltar Ana Carolina, primeiro me conta o que aconteceu com o braço Bom, as gurias inclusive ficam mexendo comigo Que eu sou uma princesa atleta lesionada Eu sou viciada em musculação Eu adoro praticar exercício físico e tal E acabei rompendo o manguito rotador do braço Então eu vou ter que ficar imobilizada por um tempo Para que eu não tenha que vir a fazer uma cirurgia Para reparar de fato Mas não vai atrapalhar a animação para a feira Olha, por mim não Porque não é um manguito que vai me deixar deitada no chão O tema da feira este ano é Todos Somos Doces Que mensagem essa campanha quer passar para os visitantes? Bom, na verdade o tema Todos Somos Doces É inspirado na diversidade Na capacidade de tu conseguires enxergar Que ao teu redor existem muitas pessoas Uma diferente da outra Mas que cada uma tem a capacidade de ter o seu lado doce Cada uma tem a capacidade de encontrar no seu dia a dia Uma hora de ser gentil Um momento onde tu pode doar amor para a tua família Seja para a tua família, amigos, para animais Fazer o bem, fazer o bem para a tua cidade, para o teu município Enfim, a feira na verdade está se inspirando nisso Na capacidade de olhar o lado doce da vida Bom, para terminar então a nossa conversa aqui com a corte da Fena Doce Na Praça Coronel Pedro Osório Elas vieram bem vestidas, trajadas Como vocês podem ver, qualquer um perto delas fica baixinho Para terminar eu vou pedir para a nossa rainha convidar então para a feira Claro, bom, gostaria de deixar aqui o convite A todos virem prestigiar a nossa 22ª Fena Doce Que este ano ocorrerá do dia 4 ao dia 22 de junho Com funcionamento de segunda a sexta Das 14h às 23h E nos finais de semana e feriados Das 10h às 23h Bom, como as gurias já mencionaram As atrações é o que não vai faltar Então nós contamos com a presença de todos O que é 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 o que Vamos lá.